MÚSICA 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 E vamos que vamos galerinha, a Roosevelt Potter aqui na área de novo no Monster Hunter World. Eita, nóis. É isso aí galerinha. Com mais uma bela build De arco Essa build aqui de arco Galerinha E essa aqui é uma build Topzera de arco com dano elétrico É isso aí galera Vamos lá e vamos ver como é que ficou Essa bela build Vamos partir então né E lembrando galera e não esqueça Daquela chinelada no joinha Quem puder compartilhar meu trabalho Quem puder aí chamar os amiguinhos Eu agradeço demais Então vamos ver como é que ficou essa build aqui De arco De raio Estou utilizando Arco Kijar do Kadashi O do Kadash Topzera Muito bom Estou utilizando também amuleto de boa forma 3 Manto temporal E rocha firme Galera E vamos lá Vamos para o 7 O 7 eu estou utilizando aqui O Chifre do Kirin Gama Cota de malha de Drash Alpha Avombraço de Drash Alpha Malícia do Tarot Gama E as perneiras do Drash Alpha Galera São 7 que eu utilizo aqui Nessa bela build aqui Com dano de raio Então vamos ver como é que ficaram os adornos Vamos lá No arco eu botei uma joia especialista No Chifre do Kirin Uma joia de ataque No peitoral Tiro forçado 3 No avombraço Duas joias Atenuadora 2 No Cinturão Joias do arco magnífico 2 E nas perneiras Joia do desafiante 2 Que aumenta o poder de ataque E finidade Quando o monstro grande Se enfurece Galera Beleza Então como é que ficou As habilidades Como é que ficaram as habilidades Olha o crítico Está em 5 Reforço de ataque Está em 4 Ataque de raio Tem 3 Reforço crítico Exploração de fraqueza 3 E constituição Devido ao aumento De boa forma Então essa aí É a build que eu fiz Galera Com dano de raio Viu Bem bacana Bem legal Bem showzinha Para você estar enfrentando Os bichinhos Que tenham fraqueza A raio Que tenham fraqueza A raio Então ficou Muito bacana Ficou uma build Bem bacana É galera É isso aí Ficou bem bacaninha Viu Bem show As joias Talvez Possam ser mudadas Que infelizmente Eu não tenho Mas se eu tivesse Eu poderia Pôr aqui Ativo disperso 3 Que é uma ótima joia Mas eu não tenho Essa ativo disperso Galera Infelizmente Eu não consegui Pegar ainda Ativo disperso Não consegui Essa joia Não veio pra mim ainda Então poderia Pôr Né Ou É Poderia pôr aqui Talvez tirar Joias desafiantes 2 E pôr uma ativo disperso Ia ser muito top Né Talvez tirar uma joia De ataque Tiro disperso Tiro disperso Não É Tiro dispersão 3 Ia ser muito bom Tiro dispersão 3 Ia ser top Mas eu não tenho Eu não tenho Essa joia Então infelizmente Galera Não tem como pôr Então é isso galera Essa build aqui De arco Com dano de raio Pra ajudar vocês aí A enfrentar os monstrinhos aí Que tenham fraqueza A raio Galera Beleza Então é isso E até a próxima build Galerinha E fui Vamos que vamos Galerinha Roseville Potter Aqui na área Pra testar Essa bela build De arco Com elemento Raio É galera Essa bela build aqui De arco Aqui Elemento raio Vambora Vamos testar aí No bichão E o bicho da vez É Baselguer Vamos atrás Do Baselguer Galera Vamos testar Essa build Pra ver se ela é boa Vamos lá Vamos ver onde que está O bichão Cadê o bichão Procurou o Baselguer Aqui Onde será que o Baselguer Se meteu Hum Vamos ver se ele está Lá em cima Os vagalumes Estão aportando Pra onde Vagalumes Opa Ah Estão lá pra cima Nós já vêm Me tocando bombinha Já vim Me deixando As bombinhas Vamos atrás Do bicho Galera Vamos testar Essa build Aqui Opa É você mesmo Bicho Vambora Chega Eita Mas já caiu Já caiu Hein Quebrou Caiu 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 Eu esqueci de botar Botar um negócio aqui Para atirar nele Se ele por acaso voar Pronto Agora Quebrou de novo Caiu E aí galera Essa build aqui está Boa Cansou Aproveita que ele cansou Eu não posso matar ele não galera Tem que capturar Tem que capturar o bicho Eu acho que já dá para capturar Vamos ver Vamos ver É galera Está aí Build testada Build de arco Elemento raio Bela build Testada no Bezel De boinha Build funcionando aí Que é uma beleza Galera É isso aí galera Que é uma beleza Boinha galera Então é isso aí Galerinha Mais uma build aí top Show E é isso galera Belezinha Então até o próximo Bichinho aí Próxima build E fui galerinha Bichinho aí